Bem pessoal, a Kusama segue desenhando uma onda 2, estava desenhando uma onda 2 triangular mas agora partiu para uma onda 2 clássica, beijando aqui a mediana do canal de Keltner então depois que a gente se livrou dessa acumulação triangular aqui, ela fez a máxima no dia 21 de 1 em 37.12 depois a gente agora já bateu na mínima dessa onda 2 até agora 32.15 já beijamos a mediana, já está na hora dela explodir numa onda 3 vai rolar um pullback aqui na altura da MM200 mas o alvo da onda 3 provavelmente é o centro gravitacional da nuvem e esses dois topos aqui na altura de 50 dólares na projeção a nebulosidade esverdeada segue ganhando espessura o que indicia que os compradores estão fortemente no controle da Kusama daqui a pouco eu volto com Polkadot BTC no fim de tarde quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco